Bom galera, estou aqui no stand da Tia Flex, onde eu vou estar fazendo um workshop sábado às 19 horas, onde eu vou sortear mais um Black Horse, o HRS Pedalboard 50, um óculos da Allwood e também um kit de cabos da Tia Flex. Espero vocês e não esquece, hashtag Lucas Moza me dá um pedal.